O casal de equatorianos foi preso, a gente trouxe aí um pouco dessa notícia ontem, né? E hoje, nosso time de jornalismo lá da rádio CBN traz mais informações aí sobre esse casal que foi preso, então, em Corumbá, após investigação sobre a morte de uma criança de 8 anos. Vamos ver. A Polícia Federal de Corumbá cumpriu dois mordados de prisão contra uma mulher de 36 anos e um homem de 39 anos equatorianos. Eles foram expedidos pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. A investigação vem sendo conduzida no Equador e aponta os dois no envolvimento de um assassinato de uma criança de 8 anos. O crime ocorreu na cidade de Santa Helena e a criança é filha da mulher presa. A menina teria tentado proteger a mãe de uma briga e acabou levando um golpe na cabeça, sofrendo traumatismo craniano. Os dois fugiram para o Brasil em outubro depois do crime. A criança chegou a ficar internada, mas não resistiu e faleceu. O casal já tinha se envolvido em outro caso policial, desta vez aqui no Brasil. A mulher havia denunciado o homem por cárcere privado. Ele foi preso em 11 de outubro e este mandado de prisão foi cumprido no presídio. A mulher estava na casa de imigrantes e a PF esteve no local no sábado. O investigado tem um filho que está no Brasil e estava sob custódia da companheira. Com ela foi presa a criança e encaminhada para o Conselho Tutelar.